Agora vamos ir para a entrevista com o público. Eita, que bagulho vai ser louco. Vai ser louco. Vai ser louco. É, vai ser louco. Quem quiser falar, aperta aí para pedir para ser ouvinte. Sim, ó, só vou chamar quem tiver um microfone bom. E como é que você vai saber que tem um microfone bom? A gente vai ver, se não tiver, a gente expulsa. Relália, minha filha, levante o braço para você vir ter que clicar na mãozinha. Deixa eu ver quem que eu vou escolher, deixa eu ver, deixa eu ver. Ela estava na demorada anterior de lá, que o Círio não estava? Ela estava, estava. Gente, não, eu queria entender porque o sonho, ele está sempre assim, gente. Sempre. Assim como? Está sempre rebolando. Sempre, o tempo todo. Todo lugar que eu olho. Todo lugar que eu olho, todo lugar que eu vou, ele está assim. O personagem dele é resumido em fazer quadradinho. Entendi, tudo bem. Entenderam, entenderam. Estão preparados? Preparados. Deixa eu ver aqui quem vai escolher. Deixa eu ver quem que eu vou escolher. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. O nido nite salame mingue, elefante colorido, escolhido foi você. Convidei o Rômulo. Vamos ver se ele vai entrar lá. É o Rômulo, que ele sempre quer estar lá no Círio. Bom dia, Rômulo. Ele está sempre na live comentando. Me chamar aqui em Círio, irmão. Boa noite, Rômulo. Como você está? Boa noite, Rômulo. Está com vergonha. Boa noite. Fale de novo. Boa noite. É bom que assim a gente já pode ter a noção de quem a gente pode recrutar para a Lacry City, gente. Exatamente. É, aqui a gente pode saber quem pode ser chamado para o próximo cast de Lacry City. Ai, gente, eu gelego. Temporada nova está aqui, está se aproximando. Está se aproximando aqui, temporada nova. O Rômulo está sempre no chat, falando com a galera, pelo que eu sei. E aí ele está sempre mandando mensagem, todo dia tem um donete do Rômulo. Me chama da Lacry City. Todo dia, gente. Todo dia o Rômulo. Abriu lá a vaca de Lacry City? E falou, não, Rômulo. E a gente está precisando, viu? Mas a gente está precisando. Está precisando. Porque está a pouca pessoa para falar a verdade. É, de verdade. Está ficando escasso. Está ficando escasso. Está precisando de temporada nova, atores novos. Porque está difícil. Depois desse capítulo a gente começa a recrutar. Depois que a gente derrotar o Dante, né? A gente chama mais gente para participar da cidade de Lacry City, hein, chat? Sim, sim, sim. Mas agora, Rômulo, você tem alguma pergunta para o cast de Lacry City na rádio? Você tem alguma pergunta aqui para os roteiristas? Vamos lá, né? Sim, sim. Fale qualquer pergunta que você tiver. A voz dele parece do Trefo para mim. Pode continuar. Trefo, fala alguma coisa. Uma bárbara. Como ela age? Como ela age? Ela é sonsa quando ela não está com vocês ou ela não? O que? Que tipo de pergunta é essa? Eita! Não, repita a pergunta, por favor. Ela é sonsa quando está com você. Meu Deus, que bárbara. Você está aqui. Vou tirar ele, vou tirar ele agora. Vou tirar. Repita a pergunta, por favor. Não entendi. Se a bárbara tem... Ela age diferente quando não está com vocês. Ela é igualzinha assim mesmo. Ela é meio surtada. Às vezes ela tem surtos. Ela é meio surtada a cabeça. Às vezes ela fica brava, tipo, do nada. Não, mas eu sou boazinha, né? Eu sou boazinha. Fala aí. Ela parece uma vibe bem assim, construtora. Mas depois, quando irrita a bárbara, fio. Não quer mais nada. Ninguém segura. Ninguém segura. Ela é difícil de irritar. Eu sei como definir a bárbara. Ela é babado. Pare, pare, pare. Pare, pare. Me chamou de sonsa. Me senti atacada. Eu acho melhor vocês resolverem... Ela é só fora das câmeras, meu pai. Eu acho melhor vocês resolverem toda a treta interna depois, fora das câmeras. Deixa isso pra depois. Mas, enfim, obrigado, Romulo, por participar. Pra nos ver mais vezes aqui em Lacry City. Até mais. Tchau, Romulo. Gente, isso aqui tá aparecendo na minha cidade quando o povo...